O sol tá quente Tá louco a bunda, rebola danadinha Empina a bundinha, empina a bundinha Vai sentando, vai rebolando Só pirocaça, só pirocada Junta quer ver a tua maquinha Senta, senta, senta novinha Senta, senta, senta novinha Junta quer ver a tua maquinha Senta pro papai, senta pro pai Que bunda massa, que bunda massa Senta pro papai, senta pro pai Que bunda massa, que bunda massa P, 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 penta novinha Que bunda massa, que bunda massa Trava, trava com a bunda, rebola danadinha Empina a bundinha, empina a bundinha Vai sentando, vai rebolando Só piroca, só, só piroca P, 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 penta novinha Que bunda massa, que bunda massa P, 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 penta novinha Que bunda massa, que bunda massa P, 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 p Senta novinha, tu tá quer ver a tua maquinha Senta pro papai, senta pro pai, que bunda massa, que bunda massa Senta pro papai, senta pro pai, que bunda massa, que bunda massa Senta novinha, que bunda massa, que bunda massa Trava, trava com a bunda, rebola danadinha Empina a bundinha, empina a bundinha Vai sentando, vai rebolando, só piroca, só piroca P-P-P-P-P-Peta novinha, que bunda massa, que bunda massa P-P-P-Peta novinha, que bunda massa, que bunda massa Home de estúdio, tamo junto, hein P-P-Peta novinha Inco, aqui, tamo junto, hein Música